Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO. Galera, hoje eu venho fazer um convite especial para vocês que acompanham nosso canal. Somos mais de 150 mil inscritos somente aqui no nosso glorioso YouTube. Hoje eu venho convidar vocês a fazer parte do grupo de membros. Estou refazendo alguns vídeos relacionados a aplicativos, TVs, Android TV, conteúdo nostálgico de videogames. Os benefícios para quem são membros são inúmeros benefícios. A gente sabe quem é membro, fica com a carinha aí, com a minha carinha no comentário. Então vai ter prioridade nas respostas dos comentários. Vai participar também do nosso grupo no Telegram, beleza? Vou deixar até o link aí na descrição do Telegram para você fazer parte. Receber os vídeos primeiro. Todos os vídeos agora dos membros, quem é membro, vai receber o vídeo pelo menos uma semana antes. Ah, esse vídeo vai ser lançado na próxima semana. Você que é membro já vai poder estar assistindo. Conteúdo exclusivo com links, downloads, essas coisinhas. Vai ter uma pasta, uma aba somente para quem é membro exclusivo aí para estar ajudando o canal. A gente está proporcionando vocês mais vídeos como esse, beleza? Para ser membro é muito barato. É R$ 2,99 apenas por mês. Uma pessoa é praticamente aí valor irrisório, né? Mas se muitas pessoas aderirem, vai estar ajudando. A gente já está contribuindo conosco para estar fazendo mais vídeos relacionados a isso. Lembrando que eu estou refazendo todos os vídeos, né? Todos os vídeos relacionados a TV Box, atualização, aplicativos compatíveis, modelos de TV Box, isso também vai ajudar a gente a estar adquirindo novos modelos de TV Box, novos modelos de dispositivos e chiques como MyTVChic, FireTVChic, sistemas, falar sobre o sistema, RokuTV, AndroidTV, WebOS, Teasen da Samsung, entre outros, beleza? Então, esse convite está sendo estendido aí a vocês que estão conhecendo agora o canal, né? Estão vindo aí acerca desses vídeos e também aos novos integrantes que estão conhecendo o canal hoje. Então, todo mundo aí está sendo convidado a participar do grupo de membros. Eu vou também, em todo vídeo, dar um comentário a respeito dos membros, subir aqui na lateral, ó. Hoje, temos quatro membros do nosso canal, que são esses aqui. Eu vou colocar aqui e depois, quando for atualizando mais gente, eu vou deixando subir no nome aí de vocês aqui no final, deixar uma tela no final com agradecimento especial, beleza? Para ser membro é muito simples, cara. Quando você está assistindo o nosso vídeo aqui embaixo, tem logo o botãozinho aqui do lado, no botão inscreva-se, tem seja membro. Aí você clica, R$2,99 por mês, seleciona a forma de pagamento e é membro e ajuda bastante aqui o nosso canal. Então, vem fazer parte da nossa família, vem ser membro junto com a gente, conteúdo exclusivo para membros e acesso primeiro aos nossos vídeos. Pelo menos uma semana de antecedência, vídeos, você já tem aí acesso aos nossos vídeos, beleza? Beleza? Então, aguardo para estar falando o seu nome aqui em breve. E a gente está tendo esse bate-papo mais próximo, beleza? Então é isso. Salve, salve, amigos. Aquele abraço!